Do litoral ao deserto, a Califórnia luta contra mais de 12 focos de incêndio que avançam rapidamente. Mata seca e ventos fortes criaram as condições perfeitas para a catástrofe. O corpo de bombeiros da Califórnia está sobrecarregado e começam a chegar reforços dos estados vizinhos. O governador Arnold Schwarzenegger chamou a Guarda Nacional para ajudar no combate às chamas e na evacuação de moradores de áreas de risco. As autoridades não querem que faltem berços para bebês, cobertores, comida, água. Querem que as pessoas tenham tudo do que precisam para passar a noite longe de casa. O ator John Travolta ficou impressionado ao sobrevoar uma área de incêndio, mas está aliviado porque gente que ele conhece está em segurança. 250 mil pessoas foram retiradas de hospitais, asilos de idosos e até de uma prisão por causa do avanço das chamas. Esta mulher disse que teve medo, tem fogo para todo lado, tudo acontece muito rápido e de repente chega uma ordem para abandonar a área. Todos os 36 mil moradores da cidade de Ramona foram retirados do local. A estimativa é de que 80 mil hectares de terra já tenham sido devastados pelo fogo. Música Música Obrigado.